Estamos aqui na BK, eu, Thiago e o Breno e o telefone. Por que o telefone? Você vai ligar agora, nesse exato momento, nesse número que tá aqui. Liga e fala assim, quero esse... Peraí, sucesso, hein? Sucesso é assim. Qual carro você quer? Porque eu não sou o Thiago Reis, mas sou o Thiago Comédia. Seu nome, seu carro? Seu nome, seu carro. Peraí, deixa eu ver. Oi! Nome, Maria Lúcia do Santo Inês. Qual carro você quer, Maria Lúcia? Ela quer qualquer um carro SUV. Qual carro você tem? Um carro mais alto. Maria, tô com uma excelente opção pra você. Chegou pra mim no estoque, agora recente. Um carro único dono. Duster 2016 Dynamic 1.6 manual. Revisada por apenas R$ 62,900. É isso aí, Maria Lúcia. Liga a próxima pessoa pra você que tá querendo o carro. É aqui na BK. O telefone tá aqui. Sucesso bateu na porta. Vamos lá. Oi, seu nome e seu carro? Júlio do Icai Vera. Júlio do Icai Vera. Aí, Julião, um abraço pra você. Qual carro você quer, Fih? Pra aplicativos. Pra aplicativos. Qualquer carro pra aplicativos. Excelente opção pra você, Júlio. Carro abaixo da FIP Ford Ka 1.5 2019. Um ano de garantia. R$ 50.900. É isso aí, gente. Valeu, Julião. Agora, pra finalizar, liga aí, gente. Eu quero conversar com Belo Horizonte, Minas Gerais inteiro. Qual carro você quer? Seu carro? Seu bairro? Tocou! Seu nome, seu bairro aí, Fih. Não, seu nome, seu carro. Seu Thiago Reis. Vamos lá. Hã? Como é que é? Pedro do Caissara. Tá querendo um carro barato. O carro mais barato da loja. Perguntou. Fala aí. Hoje eu tenho uma raridade. Palio 1.4 2007. Completinha. Carro muito novinho. Por apenas R$ 27.900. Escutou, Pedrão? R$ 27.900. É isso aí. Vem comprar. Desculpa, desliguei na casa do P. Mas ele vai vir na loja mesmo, né? R$ 27.900. Tem carro na BK. Completasso. Obrigado, gente. Liga pra cá se quiser qualquer outro carro. Porque o estoque tá que tá, hein? Tá cheio. Valeu demais. É isso aí, gente. Telefone. Já tá... Pera aí. Pera aí que chamada inspira aqui. Oi, amigo. Isso aqui é qual carro? Ford Car... A gente...